Quanto mais consciente for essa resposta, quanto mais você tiver consciência do que você quer e do que você é, mais chance você vai conseguir de ser feliz. A pergunta que eu vou fazer, eu sei a resposta, porque eu estava ali atrás ouvindo essa maravilhosa rave aqui. A pergunta eu sei, a resposta, porque nós estamos num clima de alegria, de entusiasmo, entusiasmo é uma palavra linda, vem do grego, cheio de Deus, enteos, cheio de Deus, entusiasmo. Mas, eu vou começar fazendo uma pergunta que eu sei a resposta, é típico de professor isso. Se eu pergunto aqui, nesse ambiente entusiasmado, com 27 mil pessoas cheias de energia, se vocês são felizes, eu sei a resposta. Pergunta, nesse momento, quem nessa distinta plateia se considera uma pessoa feliz? Acaba de falir o laboratório do Prozac. Não haverá mais depressão no planeta Terra. Bem, é óbvio, é óbvio que a felicidade de vocês é notável. Se eu fosse cego e surdo, eu sentiria a vibração do auditório. Porém, agora começa a função chata do filósofo. Amanhã, amanhã, quando vocês estiverem afônicos, semi-surdos, amanhã, quando vier mais uma segunda-feira e mais uma, amanhã, quando vocês lerem os jornais, que são a coisa mais broxante que existe hoje no planeta, ler manchetes de jornais, amanhã vocês estarão, talvez, não tão entusiasmados quanto hoje. E daqui a 15 dias, talvez, um pouco menos. Mas esse é um momento em que entusiasmo é lógico. Então, a minha pergunta é para médio e longo prazo, porque eu estou falando de um dos momentos mais difíceis da história do Brasil? Estou falando de um momento complicado? É para eu falar mais próximo do microfone. Eu já acho que eu estou berrando, mas... Num momento da história do Brasil, onde existe uma dificuldade imensa. Eu não vou citar o nome dessas pessoas, porque dizem que o simples nome atrai energia negativa para o ambiente. Vamos chamá-los de Voldemort. Um, Voldemort, dois. Bem. Muito difícil que eu consiga pensar, porque da mesma forma que nós temos um momento político difícil, nós temos um isolamento enorme neste país, e as pessoas, quase todas, estão fechadas sobre seus aparelhos, estão fechadas sobre aquilo que estão lendo e vendo, estão mais olhando suas telas do que outras pessoas. Há um individualismo enorme, crescente. Há um individualismo que nos domina nesse momento, sem sombra de dúvida. E eu vou traduzir esse individualismo nessa piada. Um homem tenta advertir uma senhora, que se encontra em rumo de colisão, e grita o núcleo duro da mensagem, vaca. Porque ele não tem tempo para elaborar uma frase, ele não tem tempo para dizer, cuidado, ó senhora, haverá um choque. Então ele grita apenas vaca. E ela que não olha para o rosto dele, e ela que não vê que o rosto dele é de preocupação e não de insulto, ela se vira e insinua que o casamento dele é uma sociedade aberta e não fechada. Primeiro problema e primeiro conselho que eu dou a vocês, para que vocês reflitam, aceitem ou rejeitem, como desejarem. Primeiro conselho importante, olhem para o rosto das pessoas, olhem para o rosto dos clientes, olhem para o rosto de quem está comprando, porque o rosto humano é um livro poderoso, que traduz tudo. O rosto humano lhe diz, eu estou adorando, eu estou detestando, eu estou entediado, eu estou entusiasmado. Comecem a olhar para o rosto, comecem a mandar menos emojis e emoticons pelo celular, e comecem mais a olhar para o rosto humano, que traduz tudo o que você precisa saber. chego a sugerir ousadamente que vocês olhem para o rosto das pessoas da própria família, que conversem com maridos e mulheres. Olha a minha ousadia. Que olhem para essas pessoas. Que vocês passem a avaliar valores, emoções, sentimentos, que vocês passem a pensar claramente em cada indivíduo único. Essa é uma das grandes chaves do sucesso. Eu tinha um erro, eu tinha um defeito como profissional. Há alguns anos eu entrava num grande evento como esse, pensando o seguinte, acabei de chegar de Foz do Iguaçu, dei palestra lá, amanhã eu tenho que estar cedo em São Paulo, depois eu vou para a Bahia, depois eu tenho que voltar correndo da Bahia, porque eu tenho aula na terça-feira de manhã cedo em Campinas, e eu vivia no compromisso seguinte, eu vivia no momento seguinte. Isso é um defeito. Vivam no momento que vocês estão. Ao entrarem para conversar alguém, ao tentar uma venda, ao ler um livro, ao namorar, ao conversar com seu filho, ao fazer qualquer coisa importante na sua vida, entre inteiramente naquilo. Não fique pensando o que vem depois. faça daquela experiência única, e que a pessoa que está com você, não entenda, e não sinta, em hipótese alguma, que ela é um obstáculo ao seu horário, que ela é um obstáculo à sua realização. Entreguem-se. Entreguem-se a isso. Quais são os meus valores? De novo, parece uma pergunta estranha, mas é uma das perguntas mais importantes que nós temos. Qual é o seu valor? Qual é o seu valor principal? Qual o seu valor auxiliar? O que faz você se emocionar? O que move seu coração? O que impulsiona seu despertar? Quais as ideias que você tem mais fortes pela manhã? Em que você dorme pensando em quem? Estes são seus valores. Decidiu que seus valores são família, dinheiro, um equilíbrio entre os dois? Decidiu que seus valores são viagens, família, dinheiro, um equilíbrio entre os três? Perfeito. Definido o valor, procure este valor obsessivamente. sem cessar. Sem cessar em nenhum momento. Há mais de 40 anos, quando eu estava estudando, estudando línguas inclusive, eu ouvi várias pessoas dizendo sempre que era muito esforço. Quando eu fiz a faculdade, evitei excesso de festas, evitei maconha, o que num curso de humanas na USP é um isolamento muito grande. Não pegava ninguém. Evitei coisas, foquei no que eu queria, eu estou aqui para estudar. Eu estou aqui para estudar muito. Depois continuei estudando, fiz mestrado e doutorado, fui morar fora, aprendi línguas e sempre, sempre mirando no meu valor. Meu valor é ser um profissional de excelência. E não apenas de excelência média, de grande excelência. Eu mirei, desde o início, eu mirei na ideia que eu quero ser Alexandre o grande, não Alexandre o médio, nem o pequeno. Não quero ser médio, não quero ser a pessoa legalzinha. Por incrível que pareça, e até vaidoso que possa parecer a vocês, mas isso foi um lema de vida. Desde muito cedo eu disse, eu quero ser, se não o melhor, um dos melhores professores do Brasil. Um valor alto. Vaidoso. Só que eu aprendi que mirando alto, às vezes a gente consegue um pouco menos. Se você mirar baixo, você consegue ainda menos. Mire em alto. Não tente ser o melhor vendedor do condomínio. É muito pouco. Não tente ser a melhor pessoa da rua. É muito pouco. Mire em alto. Mire em alto e busquem isso. Eu quero ser o melhor vendedor do Brasil. Simplesmente isso. Se alguém acha que não pode, ache os instrumentos para poder. E aí um outro conselho importante. Querem saber quando está dando certo? Querem saber quando o projeto de vida de vocês acertou no valor? São aqueles semi-amigos. Semi-amiga é o inimigo que lhe abraça. Chegam a você e lhe dizem, você tem sorte, não é? Nossa, você tem muita sorte. Prestem atenção nessa frase que o tio Leandro vai dizer. Sorte é o nome que o vagabundo dá ao esforço que ele não faz. Sorte existe? Sim. Eu não controlo tudo. Eu não sou Deus, eu não controlo tudo. Por vezes eu estou em Congonhas, o avião tenta aterrissar e arremete. É para testar a força do esfíncter de vocês. Eu não controlo tudo, mas aquilo que eu controlo, e é bastante, eu sou sócio majoritário da minha existência, e para isso eu preciso de equilíbrio. Equilíbrio é fácil perceber quando está faltando. equilíbrio é um diálogo constante. Estou cuidando do meu corpo? Meu corpo é funcional? O corpo tem que ser funcional. Eu tenho que sair do sofá sem auxílio de muitas pessoas. Eu tenho que ser capaz de subir uma escada sem tenda de oxigênio. O corpo tem que ser funcional até a idade que ele é funcional. Ou seja, equilíbrio é aquilo que nós estamos em plena crise, estamos em plena crise, só que há pessoas neste ano de crise que perderam. Outras se mantiveram e outras prosperaram. Então não é a crise que faz diferença, é a sua reação diante dela. A crise veio para todos os 206 milhões de brasileiros. Há pessoas que afundaram, há pessoas que mantiveram o que tinham, e há pessoas que hoje estão melhores do que estavam há algum tempo. É claro que hoje, no momento da crise, eu vou dar uma pista histórica importante. O que é crise? É quando eu tenho muitas perspectivas diante de mim. Só que a crise é aquilo que separa o amador do profissional. Todo mundo sabe dirigir numa boa estrada em dia de sol. Pouquíssimas pessoas sabem dirigir numa estrada com chuva, a noite esburacada. A crise separa quem é bom de quem é ruim, o amador do profissional, de quem veio o mundo a trabalho ou a passeio. Todo mundo sabe, em situação sem estresse, ser calmo. Poucas pessoas são calmas em situação de estresse. Todo professor é ótimo, se a turma for ótima. Poucos professores são bons quando a turma é resistente. Todo mundo pode vender para o cliente fácil. Pouca gente pode vender para o cliente difícil. É o cliente difícil que separa o amador do profissional. O outro não precisa. Importante, crises passam sempre, sem exceção. Toda crise passa. E aqui já vem a pergunta, onde você quer estar quando essa crise passar? Com quem? Onde você quer estar quando essa crise passar? Eu quero fazer muitas perguntas importantes para nós. Vamos agora testar uma questão importante. Quase todo mundo no Brasil está pessimista. Há um pessimismo dominante. Ótimo. Mais fácil ainda de trabalhar. Por quê? Vamos testar a idade de vocês. Quem lembra dessa personagem provavelmente tem curso de datilografia. Quem lembra dessa personagem fez prova com um mimeógrafo. Provavelmente teve Orkut. quem lembra dessa personagem é uma pessoa experiente. Essa hiena, um desenho animado da década de 60 e 70, a hiena harde ficava dizendo, ó vida, ó céus, ó azar. Ela era pessimista. Porém, tudo que a hiena dizia que podia dar errado, dava. Ela era pessimista, mas ela acertava. Por isso que eu quero dizer a vocês que o pessimismo pode ter alguns valores. Ele nos dá uma amostra dos riscos. É importante ter um pessimista na equipe, mas no máximo um, apenas um. Que é o que uma equipe tolera. Quando alguém chega e diz, nós vamos dobrar o capital, dobrar o número de clientes, nós estaremos em mais 30 países até o ano que vem, o pessimista diz, calma, não é tão fácil. Pessimista é importante para levantar problemas. Mas agora eu vou mostrar uma imagem daquilo que eu acredito. No barto está a hiena pessimista dizendo, lógico, o continente está longe, a desidratação é certa, há tubarões, essa vela é ridícula, esse remo não vai levar a nada. Ele tem razão. A hiena tem razão. Mas observem uma coisa. O pessimista faz um bom quadro dos problemas, mas não está fazendo para dizer uma coisa elegante para uma plateia distinta, não está fazendo sêmen algum para mudar isso. Não dá para ser mais direto que isso à tarde. Pessimistas são bons para levantar os riscos. Pessimistas são péssimos para resolver os problemas. Para eu resolver um problema, para eu resolver qualquer coisa, eu preciso de um otimismo obsessivo. Se eu não for otimista, gente, eu jamais teria casado. As estatísticas me contrariam. Casamento é submarino, pode flutuar, mas foi feito para afundar. Foi feito para afundar. Se eu não fosse tomado de um otimismo obsessivo e doentio, eu não teria filhos. Porque é um investimento de retorno muito ruim. Filhos nunca amortizam o que você investe neles. Com filhos, você nunca chega ao topo. Pelo contrário, você vai investir centenas de milhares de reais e vai ouvir a frase eu te odeio. Filho não vale a pena. Casar não vale a pena. Porém, se nossos pais não tivessem tido esse otimismo obsessivo, nenhum de nós estaria aqui hoje. Então, mais uma vez, um conselho forte. Ouçam os pessimistas. Para pessimista, para pessimista não vale a mãe. A mãe é sempre otimista com vocês. Ouçam o cunhado. Cunhado é bom para isso. Ouçam o cunhado. Ouçam os pessimistas. Vejam o que eles têm a dizer. Agradeçam. Enquanto eles falam, tenham aquela reação bovina. Hum, hum, ouçam. Depois, agradeçam e comecem a trabalhar com otimismo total. É só assim que se cresce. É só assim que se consegue alguma coisa. Hum? Eu não sei quem governará o Brasil no ano que vem. Pela tradição republicana, o pior possível, mas ainda não escolhemos. Eu não sei, aliás, nem quem governará o Brasil no fim deste ano. Eu tenho total incerteza, mas quero garantir a vocês que apesar da imprevisibilidade, há uma chave na mão de vocês chamada prepara. Quem daqui ler mais livros sobre técnicas boas de venda, estudar mais psicologia de vendas, quem tiver mais método, quem for mais otimista, quem for mais metódico, não sabe o que vai enfrentar, mas estará melhor do que quem não fizer isso. Não sei onde estaremos, gente. Não sei onde estaremos. Vejam, em nenhum momento na graduação de História e Filosofia, em nenhum momento fazendo mestrado ou doutorado ou estudando fora, eu imaginei que um dia eu teria a honra de falar para essa plateia tão numerosa e entusiasmada. Em nenhum momento. Jamais. E não obstante, ter estudado me trouxe até aqui. Ou seja, essa é a chave. Pergunta óbvia, onde você quer estar o ano que vem? Eu não sei o ano que vem, eu não sei 2018 e eu não sei 2027 daqui a 10 anos. O futuro é sempre nebuloso. gente que há 2, 3 ou 4 anos governava este país e tinha uma renda maior que todo esse auditório junto. Hoje está tendo uma hora de sol em Curitiba. Futuro é sempre oscilante. Porém, vamos transformar essas palavras. Substituamos o passado por experiência o que os trouxe até aqui. O presente, a ação, esse encontro aqui na Barra. O futuro é estratégia, o que vai ser gestado nesse dia para o que vem pela frente. Se vocês pensarem em futuro como estratégia, entenderão que sim, o futuro é absolutamente imprevisível. Mas quanto mais estratégia eu tiver, mais eu vou controlar. A chuva vai vir para todos. Quem souber nadar melhor vai sobreviver. esse é um dado óbvio. Bem, mas eu erro. Eu erro bastante. Eu, Leandro, sou hoje melhor professor porque já errei bastante. Eu, Leandro, erro. Errar é humano. Lembre que no nosso mito fundacional judaico-cristão, a primeira empresa do mundo chamou-se Éden e o proprietário selecionou dois funcionários dali mesmo. Não fez seleção externa, criou ali dentro do Éden mesmo. Deu apenas uma regra. Fez uma semana de compliance e deu apenas uma regra. Só não pode comer uma fruta. O resto, tudo pode. Foram lá e comeram. Foram demitidos por justa causa. Foram para o mundo, tiveram dois filhos. Um matou o outro. Caim matou a Bel. Primeira família do mundo, a mais próxima de Deus. Dois infratores, um assassino e um cadáver. Essa é a primeira família do mundo. Uma família que tinha tudo para dar certo, gente. Não tinha sogra, não tinha nora e não tinha genro. Uma família perfeita. E deu errado. Pergunta. Nós somos filhos deles. Errar é humano. Significa que todos que estão aqui, com exceção dos mentirosos, já erraram. Só os mentirosos nunca erraram, porque são mentirosos e dizem que nunca erraram. Faz uma coisa que eu treino há mais de 50 anos diariamente. Eu treino andar. Faz mais de 50 anos que eu treino diariamente e eu tropeço. Erro é um recado. Erro é um recado enviado para dizer que você pode mudar de estratégia, tem que aprender, tem que ter cuidado. Erro é fundamental. Errou, não conseguiu, não atingiu meta, falhou, ótimo. Se você aprender, você será melhor. Se não, será só um chorão. Aprenda. Aprenda com o erro. Aprenda com o erro. Erro lhe tira da zona de conforto. O que é a zona de conforto? Aquilo que me deixa satisfeito, feliz. Zona de conforto é aquilo que estraga o meu desafio. Ostra feliz, diz Rubem Alves, ostra feliz não desenvolve pérola. A pérola é a resposta da ostra a isso. Por que a ostra faz uma pérola? porque um grão de areia incomoda e ela reveste o Madre Pérola. Sem isso, a ostra não produziria pérola. Zona de conforto é aquilo que lhe deixa repetindo. Eu caso e caso como todo mundo com entusiasmo, querendo cuidar muito, fazendo muito afago e afeto e vou ficando mais confortável no casamento. Passo a ficar mais tempo no sofá, passo a usar moletom, passo a beijar minha esposa na testa, sinal claro de declínio erótico. Passo a chamar minha esposa de mãe, que é pra não ter nada sexual mais, porque com a mãe ninguém tem nada. Perco atenção na roupa de baixo e ela ao invés daquelas lingeries lindas de seda e renda vermelha e preta passa a usar beij de algodão lavadas com sabonete no box dia após dia e assim os dias vão se sucedendo e finalmente chegamos ao ponto mais baixo da relação. Os dois passam a usar croque. Acabou. Acabou. Não há sexo com croque jamais. Bem, salvo se alguém aqui está de croque é exceção do que eu estou dizendo. Fica muito bem em você. Fica muito bem. O que que acontece com a zona de conforto? Eu passo a não querer fazer mais coisas certas nem com entusiasmo. Eu passo a achar que está bom estar no aquário lotado porque é conhecido e eu não busco um aquário mais desafiador e maior. Tudo o que te agrada te engana. Tudo o que te seduz e te deixa confortável te conduz à mediocridade. Quanto mais você tiver desafios mais você vai responder a esses desafios. Zona de conforto é muito curiosa porque ela significa o fim da luta. saiam da zona de conforto. Pensem seriamente que tudo está em mudança. Tudo está envelhecendo. Tudo está passando. Tudo aquilo que não está se expandindo está encolhendo. Tudo aquilo que não está melhorando está piorando. Isso é a realidade do mundo. Se você não mudar o seu negócio alguém mais jovem e mais dinâmico vai mudar. Nesse momento alguém está tendo uma ideia de vendas melhor que a sua. Isto significa que quem se dedica a ser um profissional precisa permanentemente levar em conta essa frase mudar é difícil me ensinaram os norte-americanos. Mudar é difícil não mudar é fatal. Mudar é difícil não mudar é fatal. isso é fundamental. Tem duas opções enfrentar a mudança enfrentar o desafio e pensar esse ano eu consegui isso que bom e agora? Ah, mas eu já falo inglês ótimo qual o passo seguinte? Eu já consegui a minha casa perfeita era isso o seu objetivo material qual é o passo seguinte nos outros objetivos? Não mudar é fatal. protagonismo é quando eu entendo que a minha vida não mudou por causa dos astros não mudou porque Mercúrio estava retrógrado não mudou porque Saturno está sob o meu signo mudou porque eu agi mudou porque eu fiz alguma coisa protagonismo protagonismo é isso não é não é fácil tomar essa decisão não é fácil olhar além do horizonte e perder essa ação reativa de quem simplesmente acha está faltando isso está faltando aquilo não é fácil não é fácil essa transformação a visão além do horizonte pressupõe racionalidade pressupõe previsão e eu venho de um país que eu amo tanto este Brasil apaixonadamente um país que não gosta de ser estratégico todos os dias eu pego avião todos os dias como hoje de manhã como agora a tarde todos os dias eu enfrento raios X e pessoas que passam aí tem o celular no bolso e voltam e eu atrás dessa pessoa envelhecendo e a pessoa passa de novo as moedas e volta ah é a botinha cafona com taxinhas volta depois de 10 vezes a pessoa passa sem nenhuma estratégia chega a porta do finger a funcionária pede o documento e começa a procurar na bolsa ou na mochila o documento naquele momento o meu já está em ângulo para mostrar para o funcionário essa pessoa acha o documento entra no avião vai até a metade e aí olha o seu ticket 2A e começa a voltar contrariando a piracema que está indo para o fundo do avião estratégia é a capacidade de se antecipar a necessidade estratégia está pensando o seguinte está dando certo a minha estratégia nesse momento ótimo está dando certo já é passado o que eu vou fazer no futuro o que eu vou fazer para transformar isso reacionalidade estratégica não existe destino eu sou das pessoas que compartilha da ideia que não existe destino existem acidentes para todos o que eu faço com esse acidente me define ah Leandro você fala bem porque você é de aquário eu sou de aquário aquário é ar pessoas de ar falam bastante gêmeos também ah você é muito ciumenta mulher porque você é de escorpião escorpião é tomado pelos ciúmes mas que marido exemplar é câncer câncer é água chora até a inauguração do supermercado mas que chefe autoritário a Arias ele é de Arias é muito autoritário que secretária organizada virgem virginianos tem toque com ordem muito bem isso é pensamento mágico sabe o que é pensamento mágico acreditar que a minha vida é determinada por uma constelação na hora do nascimento sabem o que é vaidade que também atrapalha é ficar pensando agora porque que ele não falou do meu signo até agora isso é vaidade será que ele vai falar do meu signo isso é vaidade bem superem isso superem essa ideia de sorte azar destino introduzam a ideia de decisão estratégia e trabalho Sartre diz o filósofo que morreu em 1980 Sartre diz não importa o que a vida fez de você pausa importa o que você fez com o que a vida fez de você não importa o que a vida fez de você importa o que você fez com isso você conseguiu aprender inglês porque sua família era rica e te levava para esquiar em Aspen no Colorado ótimo tem outra maneira de aprender na biblioteca pública com CDs de graça Aspen é bom Aspen é legal mas não está impedido o acesso para outras pessoas não importa isso a vida te deu três chances de sucesso material nascimento é a primeira quem nasceu de família boa mas desprovida de recursos já queimou um terço das chances família amorosa mas sem cnpj forte segunda chance casamento quem casou por amor já queimou dois terços das chances casar por amor elimina mais um terço das suas chances sobrou só um gente só um caminho trabalhar 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 bastante ou casar de novo ou nascer de novo eu já me convenci que é trabalho que queimei os dois terços iniciais também tenho família amorosa e muito trabalho pela frente o que que significa aí gente vamos pensar eu não sou controlado eu não sou controlado pelo destino é óbvio que eu não sou tudo e nem posso tudo e nem sei tudo mas eu não sou controlado pelo destino o primeiro exercício que eu quero que nós façamos daqui pra frente é o seguinte dentro do padrão do humano eu não posso desejar imortalidade tá fora do padrão do humano tirando a rainha elizabeth ninguém é imortal no planeta terra a bete é imortal é uma highlander eu não posso dizer ah eu me cuido você vai morrer igual vai ser um cadáver bem cuidado ah eu hidrato a pele vai ser um cadáver hidratado bonito eu malho todos os dias um cadáver definido bonito também muito bem a não ser que vocês queiram evitar alzheimer aí o meu conselho é comam bacon cururuca banha isso evita alzheimer vocês não chegarão a idade de desenvolver alzheimer vão morrer antes então bem não controlo tudo não controlo tudo não sou dono do universo não posso impedir a morte que virá mas entre o nascimento e a morte eu controlo muita coisa toda crença em destino vocação talento é uma crença que tende a disfarçar o que de fato faz a diferença e o que de fato faz a diferença é o esforço eu tenho uma sorte imensa quando as pessoas me dizem Leandro você tem sorte eu tenho uma sorte imensa e essa sorte se repete diariamente porque eu acordo às quatro da manhã essa é uma sorte diária basta eu começar a dormir o dia todo que a sorte se vai ninguém me controla e eu acredito como os filósofos gregos que a vida pode ser mais racionalizada eu acredito que eu tenha condições de interferir na minha vida eu acredito que quando eu faço a pergunta o que estamos fazendo de nós mesmos eu posso dar uma resposta objetiva e prática o que que eu estou fazendo de mim é um momento para pensar o que que eu estou fazendo de mim essa é a vida que eu estou querendo levar com as pessoas que eu quero a vida é muito curta é muito rápida é muito passageira e ouçam alguém de mais de 50 depois dos 40 parece que fica mais rápido ainda parece que passa numa velocidade incrível a vida é muito curta para que se perca tempo numa existência medíocre numa existência pequena numa existência fraca a vida é muito curta para que eu tenha uma família que eu não ame para que eu tenha um emprego que eu não goste para que eu tenha um trabalho que eu não me dedique ela é muito curta para eu ser medíocre é muito pouco tempo para isso perguntem o que estamos fazendo de nós mesmos e sigam o conselho que Sócrates fundou a filosofia ocidental conheçam-se conhece a ti mesmo conhecimento de si sigam esse conselho sigam essa ideia de saber quem vocês são se eu me conhecer ninguém me ofende se eu me conhecer ninguém me ataca já disse isso várias vezes na internet quando alguém me xinga no trânsito eu tenho que saber se a pessoa está dizendo a verdade ou mentira e nos dois casos eu não posso me ofender conheçam-se saibam quem vocês são o ano passado um aluno bateu a porta na minha cara e gritou careca o que eu vou dizer para esse aluno não retire o que você disse estou ofendido vejam as pessoas tem direito a dizer o que querem é um direito constitucional eu só me ofendo quando eu concordo com elas ataque é veneno veneno só funciona se eu tomar ataque é veneno eu preciso tomá-lo se eu não tomar o veneno não funciona já ouvi no trânsito de São Paulo e gravei um programa sobre isso uma vez um café filosófico alguém me gritou insinuando que minha mãe exercia atividade erótica remunerada examino a biografia de minha mãe hoje com 80 anos na juventude ela está sempre com o rosto fechado nas fotos como era a própria daquela época nunca sorrindo era obviamente uma mulher fiel sempre triste fechada uma mulher de um homem só não ria não tinha aquela pele brilhante da mulher que não é tão dedicada no passado por virtude no presente por falta de mercado minha mãe não é uma prostituta então eu não me ofendo mas se ela fosse e não é crime no Brasil ser eu teria que dizer a pessoa você conheceu uma mãe você ia lá em casa também não teria que me ofender segundo o xingamento mais comum e mais estranho diz respeito a orientação sexual que é mais estranho ainda já que orientação sexual não é xingamento mas é uma característica de cada pessoa alguém insinua que eu seja de uma orientação sexual específica eu observo e penso tenho 54 anos é uma idade boa para você já saber seus orifícios preferidos é uma idade e grosso modo você já sabe mais ou menos o que você gosta e não haveria problema nenhum em gostar de outra coisa então eu digo você está enganado seguindo o velho conselho do Rio Grande do Sul onde eu nasci por onde sai o feijão não entra mandioca bem bem mas e se fosse e se fosse sem problema algum eu diria essa pessoa também você me conhece eu não lembro do seu rosto mas eu olho sempre o travesseiro quer dizer eu não vejo estou sempre na fronha eu não lembro bem do seu rosto sem problema também quando alguém lhe xinga de velha de feio de babaca de filho de alguma coisa quando alguém lhe xinga até dizendo um time de futebol específico que eu não vou repetir resta você saber a pessoa está certa ou errada se ela estiver certa ela não está me ofendendo se ela estiver errada está me ofendendo a vida é muito curta para que eu perca tempo com babacas cheios de ódio a vida é muito curta para isso muito curta evitem esse problema quem se conhece não se olha como superman e na verdade é o patete quem se conhece sabe dos seus limites e explora esses limites ao máximo quem se conhece sabe talvez eu não tenha vindo ao mundo tão bonito talvez eu não tenha vindo ao mundo tão alto tão rico tão hábil em línguas eu posso fazer muito com isso muito posso esticar esses limites ao máximo é fundamental conhecer-se sempre sem exceção sem nunca perder de vista que consciência é a chave da transformação consciência é a chave de todas as transformações respostas claras objetivas para a pergunta que eu fiz no início o que eu quero onde isso vai me levar quem sou eu isso me torna ou não feliz consciência controlar a vaidade o principal elemento de descontrole de uma vida trabalhei para homens muito importantes nesse país trabalhei com pessoas fundamentais neste país e quase todos com o mesmo pecado pecado da vaidade pecado fundacional da humanidade de lucifer o pecado de se achar mais do que é e de achar que os outros concordam com isso mire em ser mais do que você mas saiba exatamente quem você é para que o mundo não precise lembrá-lo disso com frequência é melhor que eu que qualquer pessoa cobramos mais o corpo com roupas e alguém diga nossa você está muito bem poderia deixar mais alguma coisa à mostra do que alguém que diga vai colocar uma burca meu filho está demais quer dizer esperem saibam quem vocês são saibam quais as lutas que valem a pena por que? porque a vida oferece algumas lutas muito boas família é uma delas luta contra o racismo é uma luta muito boa dedico parte da minha vida a isso luta contra a violência sobre as crianças luta contra a pedofilia é muito boa essas lutas são boas merecem toda a nossa energia merecem todo o nosso empenho talvez até a vida as outras não não escolham a luta escolham as lutas não é boa luta o trânsito não é boa luta é ridículo brigar no trânsito a pessoa pode estar simplesmente louca drogada ou armada não lutem no trânsito não percam um projeto de vida por causa de um louco não lutem em família dentro da família família é como herpes volta sempre volta sempre gente você brigou agora no próximo natal tem de novo não adianta brigar escolham as lutas e quando alguém lhe ofender na sua rede social bloqueie apague ou ignora rede social não é um bom espaço de luta é perda de tempo ficar brigando em rede social escolham as lutas gente e aqui um detalhe uma campanha falando no Brasil inteiro eu estou lançando uma campanha gente pelo amor de Deus parem de dar bom dia em grupo de whatsapp é a minha campanha é a minha campanha se alguém der bom dia apaguem apaguem simplesmente e pronto pronto falei escolham as lutas o mundo inteiro hoje está centrado em duas coisas parecer através de redes sociais e ter ter é bom se representar que eu vou melhorar com isso ter para ser ter para parecer é ruim é bom eu ter conforto é bom eu ter algumas coisas materiais desde que eu saiba que elas servem a minha felicidade e não eu sirvo as coisas ter e parecer não se confunde com ser é uma palavra difícil eu sei é uma palavra complicada essa tal de felicidade epicuro filósofo que eu adoro dá uma norma muito clara viver não é um fardo não viver não é um mal logo diz epicuro que nós devemos honestamente morrer e honestamente viver como eu posso ter medo do que é inevitável viver é um desafio constante diário não é um fardo não posso acordar como um condenado não é um fardo é bom e também honestamente aceitar essas coisas muito importante contido nessa imagem imagem de uma escultora norte-americana bob carlyle que eu adoro essa estátua chama self-made man mostra com o talento da escultora em bronze uma figura de um homem esculpindo-se é uma metáfora excelente para todos nós eu estou parcialmente pronto mas eu não sou perfeito perfeito quer dizer em latim feito até o fim perfeito feito até o fim eu não sou perfeito eu sou perfectível eu estou em processo de transformação eu sou uma pessoa crescendo a cada instante eu tenho partes completamente prontas outras que precisam de melhoras e outras que precisam ser criadas eu não estarei pronto até o fim o jogo termina apenas no fim construir-se qual é a parte que me falta qual é a parte que eu preciso melhorar qual é a parte que eu tenho que transformar talvez eu seja muito bom quanto a horários quanto a sair da cama mas eu sou bom quanto a resiliência ou seja enfrentar as pequenas crises cotidianas eu sou bom com resiliência e com horários mas sou muito irritadiço tenho que trabalhar isso no meu autoconhecimento num processo de psicologia tenho que trabalhar minha irritação eu tenho partes a serem melhoradas meu português não é bom leia aprende estude eu tenho partes a serem melhoradas é isso que nós chamamos de construir-se fazer-se tornar-se melhor não acreditar naquela síndrome de Gabriela Cravo e Canela eu nasci assim eu sou sempre assim Gabriela não existe isso não existe nada nada que eu não possa transformar dentro do padrão do humano construir-se fazer algo novo fazer uma ideia nova interferir no meu corpo na minha renda na minha família Freud morreu em Londres fazendo essa pergunta nos seus dois últimos anos de vida 1938 e 1939 o que as pessoas buscam tanto a infelicidade e quando encontram ficam admiradas como se fosse uma coisa surpreendente porque que as pessoas mantêm uma família difícil em ambiente difícil porque que fazem programas ruins estressantes porque ano após ano repetem o mesmo erro e depois quando vem a infelicidade na forma de insônia ansiedade depressão angústia elas ficam surpresas o que que houve com a minha vida ouve o que você fez ouve o fruto do seu projeto ouve a sua ação ouve a sua mão neste cinzel trabalhem uns tem que trabalhar mais uns precisam um esforço maior tem gente que anda cinco minutos na esteira e define abdominais eu tenho raiva dessa gente tenho raiva tem gente que come brigadeiro dia e noite e tá com 2% de gordura quero que morram eu vou ter que comer capim sem parar vou ter que correr daqui até o recreio dos bandeirantes e voltar fazendo num pé só pra perder 100 gramas em dois meses não é fácil e devo dizer a vocês vai piorando com o tempo não é fácil mas é possível pra todo mundo é possível pra todo mundo esculpam-se criem-se façam algo assim sejam alguém diferente façam algo que transforme a sua vida parem de ficar na estrada lamentando o que teria sido tirem o futuro do pretérito da cabeça de vocês o que teria sido não tem importância só tem importância o que é e o que será o presente e o futuro só ah se eu tivesse feito isso é irrelevante o futuro do pretérito no projeto de vida condicional em inglês não existe isso não pensem em nada que não seja fruto dessa ação é isso que eu tenho perseguido sistematicamente nos últimos anos aquilo que eu quero as metas que eu desejo o mundo que eu quero ver seguindo o conselho do grande Mahatma Gandhi líder da Índia seja você o mundo que você deseja ver ou seja anuncie em você o mundo que você deseja ver como eu quero um mundo mais ecológico eu vou reciclar lixo em casa como eu quero um mundo mais humano e mais educado eu serei mais humano como eu quero um trânsito mais cidadão eu serei um melhor motorista como eu quero combater a violência entre as pessoas eu serei menos violento eu sou a transformação que eu quero ver no mundo parem de se espelhar no mundo construam essas coisas digam a si mesmos onde querem estar com quem com qual corpo com qual renda em qual casa e persigam esse objetivo persigam esse objetivo pronto simples simples num livro que eu acabei de ler conta o autor que o grande pianista deu um concerto aqui no Rio Arthur Moreira Lima que eu admiro muito tocou maravilhosamente Chopin e ao final uma senhora simpática chegou e disse a Arthur Moreira Lima nossa eu daria minha vida para tocar como o senhor toca ele respondeu eu dei a minha essa é a chave eu dei a minha eu dei a minha vida significa eu fiz todo o esforço para isso de novo a pergunta a pergunta com a qual eu iniciei essa fala você é feliz? esse grupo respondeu com entusiasmo que era feliz perfeito a gente sabe que talvez talvez uma ou outra pessoa aqui dois ou três talvez não sejam tão felizes mas levantaram a mão porque ficava chato talvez mas a próxima pergunta é muito importante também se há algo que me incomoda em qualquer campo se há algo que me perturba se há algo que me tira o sono se há algo que eu poderia melhorar se eu quero um outro modelo o que pode ser feito a partir de hoje para mudar esses pontos complicados em janeiro eu me reuni com os meus alunos e um deles me disse depois do carnaval eu vou estudar francês e eu disse você vai desfilar você é destaque em alguma escola você vai trabalhar na escola do samba na cidade do samba não então comece essa noite e não depois do carnaval essa noite não depois do carnaval segunda-feira eu vou perder peso não hoje hoje vão a pé para casa vão a pé para casa começa hoje eu preciso até são paulo a pé essa semana vocês não podem pensar nisso para depois eu tenho um assistente que vendo tudo o que eu faço para o natal em família eu gosto muito da festa de natal sou um fascinado pelo natal adoro festa de natal ele disse nossa como eu gostaria que o natal fosse assim lá em casa e eu perguntei e o que você acha que acontece para ser assim na minha casa anjos descem dia 24 e trazem a ceia e as atrações prontas ou você me vê desde outubro no telefone indo atrás disso o natal será o que você quiser que ele seja será o que você quiser que ele seja se o seu natal é depressivo se o seu natal é aquele que toca jingle bells e você chora se o seu natal é depressivo é uma escolha sua respeitável você gosta de natal assim se o seu natal alegre é uma escolha sua isto vale para tudo que vocês decidirem o que pode ser feito para mudar os pontos complicados onde eu posso transformar quem eu quero ser daqui para frente eu digo isso sabendo que é fácil dizer e é complicado fazer e o que que eu ganho se eu for estratégico consciente o que que eu ganho se eu tiver autoconhecimento estou recapitulando o que eu falei e o que eu ganho se eu fizer as perguntas certas e me esforçar para atingir este objetivo a resposta disso é óbvio é a vida plena o que é uma vida plena é a vida que eu controlo de acordo com a minha felicidade pessoas não plenas são aquelas que dizem que são levadas não dei sorte tentei mas foi assim minha família não é uma família de sucesso eu tentei mas não era o que eu queria não você não tentou suficientemente acontece que para conduzir a uma conclusão tem uma coisa terrível o fracasso é uma das coisas mais confortáveis que a espécie humana inventou o fracasso é agradável me tira toda a responsabilidade não dei certo fui a falência adquiri um vício eu bebo até cair o fracasso é super confortável porque ele me faz parar de lutar no momento que eu paro de lutar eu me sinto tranquilo o fracasso é um quarto confortável o sucesso é um quarto desafiador fracasso é uma coisa que agrada a maioria das pessoas por incrível que pareça por isso tanta gente gosta do fracasso por isso tanta gente fica no fracasso por isso que tanta gente leva um casamento ruim em 30 anos fica num emprego ruim em 30 anos não faz uma coisa certa uma década inteira e pensando é, não deu porque isso é confortável é confortável e aí volto a pergunta que eu fiz aos senhores desde o início volto a essa pergunta fundamental de fato o que eu quero quem eu sou onde eu quero chegar com quem eu quero chegar quais são meus objetivos se eu tiver consciência profunda eu transformo por completo então a primeira pergunta vocês já deram a resposta e deram a resposta antes de ouvir o que eu tinha para falar todos aqui são felizes ótimo perfeito a segunda pergunta é mais complicada é a pergunta para deixar para vocês pensando nessa linda tarde de domingo quem daqui quer nos próximos 10 20 ou 30 anos quem daqui quer continuar sendo feliz com êxito e feliz bem melhor ainda eu também eu também melhor ainda agora vai começar o primeiro dia do resto da vida de vocês agora começa a parte mais importante esqueçam o que passou esqueçam o passado esqueçam tudo que veio até aqui reinvente-se reconstrua faça dessa vida um espaço completamente diferente fácil sua vida vai continuar sendo muito feliz não se acostume ao fracasso acostume-se a felicidade desafie-se sejam melhores a vida só vale a pena se ela for intensamente vivida intensamente aproveitada dentro desses objetivos porque que eu sei isso porque é o que eu faço aqui hoje inclusive muito obrigado pela atenção de vocês muito obrigado obrigado muito obrigado